E aí, você, correu até a beirada, tá olhando à vista ou tá só angustiada, angustiado? Qual é a sua cogitação? Porque às vezes a gente, mesmo diante da beleza mais divina, o coração, quando não está em paz, a gente olha para o paraíso e quer pular no abismo. Eu vejo isso durante toda a minha vida, pessoas que tinham tudo para experimentarem a alegria, a alegria, toda a alegria, uma vida boa. Mas quando o coração entra em estado de agonia e de desassossego, aquilo que poderia ser uma plataforma de contemplação feliz, se torna algo que a gente nem percebe. As angústias de dentro crescem tanto que encobrem as belezas de fora e o coração fica todo tomado de treva angustiada, mesmo nas horas mais iluminadas. Então, veja como é que você está hoje. Não importa como você esteja, eu sei que você pode sair daqui hoje completamente diferente. Participe com o seu melhor coração, abra o seu espírito, invoque o nome desse que criou todas as coisas, incluindo você. Com todo carinho, com todo carinho, com todo amor, com todo trato de algo que está para além do que a gente possa comparar. Com o amor de pai, com o amor de mãe, com o amor de seres humanos. Esse amor transcende a tudo, não muda nunca. É fiel e é estável e é socorro bem presente todos os dias, inclusive na tribulação. Creia nisso.